Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Tchau. Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi... Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Até nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de ir embora cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Tchau, tchau Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Até nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Longa Transcrição e Legendas Pedro Negri Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Don, 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 Don Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa 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 A noite Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Don, don, digiridon Don, 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 digridigidon Don, 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 digrididon Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa, não sei mais Pra onde ir, já que a noite foi longa, não sei mais Pra onde ir, já que a noite foi longa 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 Tchau, tchau Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te esculacho Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Legenda por Sônia Ruberti Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Já que a noite foi longa Vem dançar 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 Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Vem dançar Lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa Longa, longa Longa, longa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Dança comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir Mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Longa, longa Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Diga, 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 Diga A noite foi longa 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 A noite foi longa